Muito interessante, muito curioso ver como essas músicas que ficaram eternizadas têm uma origem, têm uma história, e é muito legal isso, a gente entender como que sai desse pensamento, do que você está vivenciando, sentindo, no caso de primeiros erros, você chegou em São Paulo, enfim, acho que era síndrome do pânico, não era isso? Eu tinha, tenho até hoje, mas eu tinha síndrome do pânico, que na época não tinha diagnóstico, ninguém sabia o que era síndrome do pânico, então você ia no médico, o cara fazia o exame inteiro, falava, você não tem nada, você está de fricote, você está com coisinha, e isso foi uma dificuldade danada, só depois de muitos anos que começou, que se descobriu que era realmente uma doença. Eu, durante muito tempo, eu achava, e eu acho que foi o que acabou me dando a ideia de fazer primeiros erros, eu achava que era uma coisa espiritual, achava, sabe, então eu ia, na época eu fui em todas as coisas possíveis de religião, e tudo para tentar resolver isso, porque para quem tem, sabe que síndrome do pânico é um negócio sério e difícil de lidar, porque você, do nada, você entra num pânico danado e não consegue mais fazer nada, né? Então, assim, foi uma das razões de eu procurar várias filosofias e várias coisas dentro de religião para tentar sanar esse problema que, a princípio, para os médicos não era nada, né? Só depois de muito tempo que descobriram que era uma doença e tal. E aí, primeiro, o Zezo veio na esteira, então, disso que você estava sentindo na época, né? Sim. O, 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 o...